Salto 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 Sibonete 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 Valor 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 Explicar 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 Difundido 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 Rocha 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 Toss 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 Desenvolve 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 dificilmente 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 focam 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 salto salto sebonete sebonete valor valor explicar explicar difundido difundido rocha rocha tosse desenvolve desenvolve dificilmente dificilmente focam focam arrumado 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 tiro 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 rápido 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 advancing 예 advancing Top advancing admitem 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 Altura 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 Reunçar 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 Ordem 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 Dúzia 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 Pou 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 Arrumado Arrumado Tiro 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 Rápido Rápido Abençoe 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 Admitem 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 Altura Altura Reunçar 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 Ordem 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 Dúzia 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 Pou Pou Poulo Solgave 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 Amplo 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 Com 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 Lidar 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 Remedio Remédio 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 Tecnologia 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Interesse 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 Exemplo 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 Capítulo 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 Salgado Salgado Amplo 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 Com 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 Lidar Lidar Remédio Remédio Tecnologia Tecnologia Confiar em Confiar em Interesse Interesse Exemplo 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 Honesto. Trovão. 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 Deslizar. 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 Através. 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 Asa. 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 Sentir. 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 Espaço. 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 Fundição. 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 Calor. 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 Areia. 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 Honesto. Honesto. Trovão. 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 Deslizar. Deslizar. Através. Através. Asa. Asa. Sentir. Sentir. Espaço. Espaço. Fundição. 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 Calor. Calor. Areia. Areia. Quando. 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 Apesar. 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 Campo. 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 Vásico. 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 Tampa. 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 Comprimido. 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 Horror. 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 Unha. 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 Droga. 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 O O O O Quando Quando Apesar Apesar Campo Campo Básico Básico Tampa Tampa Comprimido Comprimido Horror Horror Unha Unha Droga Droga O O Aplique 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 Cement 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 Exercicio Exercício 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 Ansioso 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 Ainda 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 Tretar 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 Planeta 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 Complicado 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 Prémio 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 Lavandaria 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 Aplique Aplique Semente Semente Exercício Exercício Ocioso Ocioso Ainda Ainda Tratar Tratar Planeta 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 Complicado 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 Prémio 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 Lavandaria Lavandaria Lei 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 Acima 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 Torção 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 Raiz 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 Confundir 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 Aldeia 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 Vermelho 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 Talvez 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 Desapontado 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 Vista 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 Lista Lei 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 Acima Acima Torção 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 Raiz 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 Confundir Confundir игр Alta Alta ziału Vermelho, vermelho, talvez, talvez, desapontado, desapontado, lista, cultura, 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 Gritar 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 Massante 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 Fluxo 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 Conduzir 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 Obedecer 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 Em linha Rita 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 Compartilhar 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 Momento 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 Lindo 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 Cultura Cultura Gritar Gritar Maçante Maçante Fluxo Fluxo Conduzir Conduzir Obedecer Obedecer Em linha Rita Em linha Rita Compartilhar 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 Momento 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 Lindo 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 Grande 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 Movimento 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 gigante 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 truque 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 habilidade 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 maneira 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 justa 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 estúpido 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente névoa 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 grande 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 movimento movimento gigante gigante truque 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 habilidade habilidade maneira 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 justa 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 estúpido 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente névoa névoa suceder 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 descobrir 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 adicionar 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 carregar 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 alma 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 tal 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 Junte-se Despertar Adolescente 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 Suceder Suceder Descobrir Descobrir Adicionar Adicionar Carregar Carregar Alma Alma Tal Tal Bocejar Bocejar Junte-se Junte-se Despertar Despertar Adolescente Adolescente Derrota 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 Vlibrar 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 Adulto 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 Consultório 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 Propriedade 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 Menores 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 Contato 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 Mordida 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 Classificação 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 Ataque 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 Librar Adulto Adulto Consultório Consultório Propriedade 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 Menores 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 Contato 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 Mordida 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 Classificação 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 Ataque 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 Tarefa 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 Natureza 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 Assim sendo Ataque Tarefa Assim sendo, assim sendo, assim sendo, multiplicar, 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 multiplicar. Corrigir, 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 corrigir. Ferramenta, ferramenta, ferramenta. Ferramenta, depressivo, depressivo, depressivo. Alarme. 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 Levantar. 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 Perceber. Perceber 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 Tarefa Tarefa Natureza Natureza Assim sendo Assim sendo Multiplicar Multiplicar Corrigir Corrigir Ferramenta Ferramenta Depressivo Depressivo Alarme 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 Levantar Levantar Perceber 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Vizinho 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 Liberdade 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 Morto 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 Com Com Moro Com Moro Com Moro Com Moro Pó 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 Todo 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 Electricum Electricum ELETRICUM Electricum ELETRICUM 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 EFEITO 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 Propósito 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 Algum lugar Algum lugar Vizinho Vizinho Liberdade Liberdade Morto Morto Com um ouro Com um ouro Pó Pó Todo Todo Elétrico 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 Efeito Efeito Propósito Propósito Brigo 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 Palácio 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 Filme 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 Inseto 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 Prática 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 Segue 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 Necessário 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 Superfície Sentindo-me 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 Guia 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 Perigo Perigo Palácio Filme Filme Inseto Inseto Prática Prática Segue Segue Necessário Necessário Superfície 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 Sentindo-me Sentindo-me Guia 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 Voz 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 Língua 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 Tesouro 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 De várias De várias De várias De várias. Onze. 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 Elogio. 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Piloto. 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 Rabo. 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 Voz. 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 Língua. Língua. Luta. Luta. Tesouro. 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 De várias. De várias. Onze. Onze. Elogio. Elogio. Que vale a pena? Que vale a pena? Piloto. Piloto. Rabo. 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 Discutir. 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 Graduado. 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 Complexo. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Chão Cansado 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 Preguiçoso 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 Continuar 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 Ninho 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 Lixo 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 Discutir 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 Graduado Graduado Complexo 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 Em outro lugar Em outro lugar Chão 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 Cansado 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 Preguiçoso 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 Continuar 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 Ninho 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 Lixo 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 Diário 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 Nobrar 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 Travesseiro 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 Companheiro 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 Trabalho 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 Prejuízo 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 Expressar 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 Excelente 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 Solgade 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 Impression 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 Diário Diário Dobrar Dobrar Travesseiro Travesseiro Companheiro Companheiro Trabalho Trabalho Prejuízo Prejuízo Expressar Expressar Excelente Excelente Soldado Soldado Impressionar Impressionar De fato De fato De fato De fato História 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 Experimentares 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 Experimentar Trabalhos 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 Imposto 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 Aceita 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 Querida 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 Debaixo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado De fato De fato De fato História 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 Experimentar Experimentar Trabalhos 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 Imposto 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 Aceita Aceita Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Riqueza Riqueza Ansioso 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 Lidar com Balanço 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 Departamento 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 Público 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 Entirrar 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 Funcionários 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 Troca 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 Ansioso 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 Até Até Lá 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 Lidar com Lidar com Lidar com Balanço Balanço Departamento 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 Público 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 Entirrar 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 Funcionários 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 Reclamar 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 União 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 Universidade 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 Romântico 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 Inteligente 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 Pressione 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 Subir 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 Caloroso 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 Personalizadas 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 Fronteira 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 Reclamar Reclamar União União Universidade Universidade Romântico Romântico Inteligente 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 Pressione 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 Subir 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 Caloroso 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 Personalizadas 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 Fronteira 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 Recuperar 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 Aventura 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 Orgulhoso Possivelmente Escravo Escravo Mente 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 Potts 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 Experiencia 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 Padronizar 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 Repolho 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 Recuperar Aventura 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 Escravo 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 Padronizar Padronizar Repolho Repolho Frase 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 Ancho 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 A A A A A A Documento 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 Em voz alta 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 Picante 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 Facto 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 Decidir 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 Inferno 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 Estrutura 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 Frase Frase Anjo Anjo A A A Documento 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Picante 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 Facto 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 Decidir Decidir Inferno Inferno Estrutura Estrutura Emprestar 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 Juventude 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Deserto 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 Charme 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 Surpresa 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 Trimestre 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 Maconha 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 Precida 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 Vela 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 Imprestar Imprestar Juventude Juventude Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Deserto 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 Charme 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 Surpresa Surpresa Trimestre Trimestre Maconha Maconha Possível Possível Vela Vela Tempestade 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 Grosseiro 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 Fundo 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 Animado 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 Ilha 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 Legal 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 Agulha 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 Honra Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Grosso 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 Tempestade Tempestade Grosso 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 Legal Legal Agulha Agulha Honra Honra Desenho animado Desenho animado Grosso Grosso Peso 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 Repetir 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 Coção 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 Provista 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 Solo 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 Sh of Leim Solo Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Pousada 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 Abaixo 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 Respiração 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 Peso Peso Repetir Repetir Coção 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 Revista Revista Solo Solo Perder Perder-se Perder-se Um negócio Um negócio Pousada Pousada Abaixo 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 Respiração 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 Entre 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 Convidado 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 Apertar 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 Morango 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 Remover 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 Perdoar 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 Ferro 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 Educado 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 Inimigo 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 Entre Entre Convidado Convidado Apertar Apertar Morango Morango Remover Remover Perdoar Perdoar Ferro Ferro Carpinteiro Carpinteiro Educado Educado Inimigo Inimigo Capaz 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 O Poema 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 Temperatura Relaxar 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 Tribunal 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 Vista 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 Salve 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 Vários 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 Recioso 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 Estranho 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 Capaz 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 Poema Poema Temperatura 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 Relaxar Relaxar Tribunal Tribunal Vista 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 Salve Salve Vários 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 Recioso Recioso Estranho Estranho Especialmente especialmente tímido informar 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 melhor 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 relação 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 conjunto 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 Mobília 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 Conjunto 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 Solitario Solitario Solitário Solitário A principal A principal A principal A principal Especialmente Tímido Tímido Informar Informar Melhores Melhores Relação Relação Conjunto Conjunto Solitário Solitário A principal A principal Consertar 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 seu providenciar 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 arco 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 vista 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 nunca 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 ganho 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 escavação 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 senior 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 bate-papo 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 concertar concertar seu 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 providenciar providenciar arco 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 vista vista Nunca Nunca Ganho Ganho Excavação Excavação Senior Senior Bate-papo Bate-papo Trigo 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 Evitar 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 Golpe 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 Nível 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 Sem 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 Aparecer 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 Queimar 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 Escopo 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 Fio 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 Angulo 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 Trigo Trigo Evitar Evitar Golpe Golpe Nível Nível Sem Sem Aparecer Aparecer Queimar Queimar Escopo 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 Fio Fio Angulo 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 Solid 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 O O Suficiente O Suficiente O Suficiente O Suficiente Batalha 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 Produzir 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 Enganar 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 Crescer 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 Cheveiro 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 Ninho 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 Pouco 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 Aria 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 Solidou 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 O suficiente O suficiente Batalha 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 Produzir 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 Enganar 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 Com Acabar � hundred Aria Aria Pouco Ariã Ariã Prazo 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 Acidente 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 Cidadão 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 Campanha 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 Multidão 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 Escriturário 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 Verdade 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 É futuro É futuro É futuro É futuro Adiante 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 Corredor 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 Prazo Prazo Acidente Acidente Cidadão Cidadão Campanha Campanha Multidão Multidão Escriturário 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 Verdade Verdade É futuro É futuro É futuro É futuro É futuro Adiante Adiante Corredor 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 Pleno 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 Visão 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 milhão 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 difícil 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 talento 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 polo 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 desafio 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 vaso 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 sombra 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 tozinho 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 plano 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 visão visão milhão 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 difícil difícil talento talento polo 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 pão св companions Lori kus sombra 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 Tozinho Tozinho Seco 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 Clima 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 Significar 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 Nomear 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 Marinha 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 Marinha, Marinha, Curioso, 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 Curioso. Quadro, Armeção, Oceano, Oceano, Oceano. Poder, 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 Poder. Operar, Operar, Operar. Operar, Secu, Secu. Clima, Clima. Significar, Significar, Nomear, Nomear, Marinha, Marinha. Curioso, Curioso, Quadro, Armeção, Quadro, Armeção. Oceano, Oceano, Oceano. Poder, Poder. Operar, Operar. Certo, 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 Lama, Lama, Lama. Objetivo, 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 Objetivo. Solteiro, 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 Solteiro. Além disso, Além disso, Além disso, Além disso, Além disso, Proteger. proteger a faculdade ladra-o concurso hábito 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 certo certo lama objectivo objectivo solteiro solteiro além disso proteger proteger a faculdade a faculdade ladra-o ladra-o concurso concurso hábito hábito amizade 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 nós 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 muito pequeno muito muito pequeno muito pequeno muito pequeno já 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 viagem 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 sofra 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 examin o examinar 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 Envergonhado. Amizade. Amizade. Nós. Nós. Muito pequeno. Muito pequeno. Já. Já. Viagem. Viagem. Problema. Problema. Sofra. Sofra. Cru. Cru. Examinar. Examinar. Envergonhado. Envergonhado. Imagina. 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 Dor. 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 Começar. 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 Redação. 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 Reparar. 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 Conquistar. 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 Jornal. 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 Jornal Falhou 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 Resultado 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 Comparecer 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 Imagina Imagina Dor Dor Começar Começar Redação Redação Reparar Reparar Conquistar Conquistar Jornal Jornal Falhou Falhou Resultado Resultado Comparecer Comparecer Joalharia 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 Médio 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 Pertencer 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 Capitão Comunicar 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 Amostra 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 Costa 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 Transmissão 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 Registro Equilibrar 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 Joalharia Joalharia Médio Médio Pertencer Pertencer Capitão Capitão Comunicar Comunicar Amostra Amostra Costa Transmissão Transmissão Registro Registro Equilibrar 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 Embrujo 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 Dividir 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 Acordado 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 Escalar 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 Que personagem? Que personagem? Que personagem? Dentro 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 Ativo 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 Lógico 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 Embrulho Embrulho Dividir Dividir Acordado Exército Exército Escalar Escalar Falta Falta Personagem Personagem Dentro Dentro Ativo Ativo Lógico Lógico Líquido 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 Fleece Feliz 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 Bastante 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 Espero 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 Solta 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 Concha 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 Adormecido 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 Devo 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 Mastigás 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 Muito 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 Líquido Líquido Feliz Feliz Bastante Bastante Espero Espero Solta Solta Concha 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 Adormecido Adormecido Devo 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 Mastigás 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 Muito 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 Erro 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 Servir 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 Sentido 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 Castelo 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 Diferente 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 Semelhante 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 Brilho 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 Preço 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 Conversação 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 Farinha 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 R R Servir Servir Sentido Sentido Castelo Castelo Diferente Diferente Semelhante Semelhante Brilho Brilho Preço Preço Conversação Conversação Farinha 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 Estômago 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 Colina 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 Juiz 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 Over Manga 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 Trilho 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 Uniforme 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 Retorna 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 Desajo 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 Antigo 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 Estômago Estômago Colina Juiz 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 Alvorcer 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 Manga 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 Trilho 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 Uniforme Uniforme sid Uniforme Marse Retorna Retorna E Tывает Desajo Desajo Antigo E Antigo Arma 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 Hospedeiro 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 Sociedade 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 Competir 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 Costumeiro 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 Silêncio 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 Cego 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 Importam 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 Início 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 Março 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 Arma Arma Hospedeiro Hospedeiro Sociedade Sociedade Competir Competir Costumeiro 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 Importam. Início. Início. Março. Março. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Criou. 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 Gramática. 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 Maravilha. 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 Folha. 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 Preparar. Preparar 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 Pele 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 Vantagem 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes. RICO 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 EM LOBRO EM LOBRO CRIO CRIO GRAMÁTICA GRAMÁTICA MARAVILHA MARAVILHA FOLHA FOLHA PREPARAR PREPARAR PELE PELE VANTAGEM 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 DUAS VEZES DUAS VEZES RICO 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 SENHOR 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 REGION 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 TEMPO 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 CÉREBRO 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 CRUJ 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 MONTANHA 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 FALSO 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 Solto 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 Resposta 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 Senhor Senhor Região Região Sair Sair Templo Cérebro Cérebro Cruz Cruz Montanha Montanha Falso Falso Solto Solto Resposta 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 Em vez de Super Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Marca 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 TASHA 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 Cintura 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 Surdo 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 DÍVIDA 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 CULPADO 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 Reduzir 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 Aluno 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 Em vez de, em vez de, marca, marca, taxa, taxa, cintura, cintura, surdo, surdo, dívida, dívida, culpado, culpado. Reduzir, reduzir, aluno, aluno. Em vez, em vez, louco, louco, louco. Quadra, quadra, quadra. Relativo, relativo, relativo. Relativo, especial, 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 especial. Em, 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 em. Júnior, 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 júnior. Média, 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 média. Respeito, 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 respeito. Perfeito, 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 perfeito. Roda, roda, roda. Roda, roda, louco, louco. Quadra, quadra. Relativo, 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 especial, especial, em, 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 júnior. Júnior, júnior. Média, média, média. Respeito, 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 perfeito, perfeito. Rota, rota, rota. Nação, nação. Nação, nação. Nação, nação. Militares, militares. 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 Lacuna 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 Roubar 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 Empresa 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 Proveja 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 Roveja Cancelar 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 Forno 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 Fisica 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 Esforço 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 Nação Nação Militares Militares Lacuna Lacuna Roubar Roubar Empresa 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 Roveja 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 Cancelar 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 Forno 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 Fisica 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 Esforço 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 Dobra 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 Confortável Coragem 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 Amedrontar 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 Masculino 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 Diligente 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 Igual 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 Promessa 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 Acho 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 Guerra 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 Dobra 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 Confortável 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 Comfortável Comfortável Coragem Coragem Amedrontar Amedrontar Masculino Masculino Diligente Diligente Igual Igual Promessa Acho Acho Guerra Guerra Importante 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 Razão 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 Local 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 Server 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 Comunidade 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 Forma Casamento 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 Comércio 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 Doença 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 Importante Importante Razão Razão Local Local Ferver Ferver Comunidade Comunidade Caridade Caridade Forma Forma Casamento Casamento Comércio Comércio Doença 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 Educar 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 Minguei Partida 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 Tender 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 Lançar 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 Entrada 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 Batida 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 Cebola 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 Grau 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 Real 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 Educar Educar Ninguém 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 Partida 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 Tender 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 Lançar 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 Cebola Grau Grau Real Real Salário 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 Enquanto 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 Demora Limora 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 Pecoz 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 Diminuir 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 Carteira 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 Peça 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 Machucar 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 Elementar 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 Médico 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 Salário Salário Enquanto Enquanto Limora Limora Pecoz Pecoz Diminuir Diminuir Carteira Carteira Peça Peça Machucar Elementar 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 Médico Médico Anunciar 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 Faz 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 Aceitar 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 Dúvida 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 Culpa 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 Exceto 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 Atrás 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 Parece Parece Gesto 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 Anunciar Anunciar Faz 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 Aceitar 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 Dúvida 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 Culpa 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 Exceto 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 Atrás 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 Parece 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 Realizar 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 Gesto 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 Obrigado.